Olá pessoal, bem-vindo mais uma dica, dica simples, mas em algum momento vocês vão precisar, tá? Eu vou falar sobre hoje, extract, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, sobre isso aqui que a gente vai só dar uma olhadinha, deixa eu colocar aqui, mudar a fonte, extração, né, diríamos assim, você pode pegar uma hora e precisar extrair o nome do arquivo, o caminho, qual é o drive que tá, etc, etc. Então a gente vai falar sobre isso aqui, ó, está, eu vou botar em maneira geral assim, tá? É, extract, tá bom? Beleza? Muito bem, extract, tá? Então eu vou fazer assim, ó, eu vou criar uma variável aqui, ó, que vou chamar ela de var, deixa eu botar aqui a minúscula, né, var e vou chamar de, vou botar caminho, podia botar qualquer nome, vou botar caminho mesmo, tá? Beleza? E vou pegar isso aqui, vou chamar de string. Eu vou pegar essa variável aqui, esse meu caminho, eu vou fazer assim, ó, ela vai ser, tá, igual o quê? Eu vou usar ela como se fosse pegado um arquivo, pegar documentos aqui, embarcadeiro, estúdio, projeto. Então pegar qualquer arquivo aqui, vou pegar esse projeto aqui, eu vou ver propriedades, eu vou copiar isso aqui, é grande até aqui, né, ctrl-c, vou vir pra cá, vou criar essa minha string, dá um ctrl-v e o nome do arquivo aqui, deixa eu pegar o nome do arquivo, parei, deixa eu achar aqui, o nome do arquivo é o projeto 3, né, eu vou copiar também, ctrl-c e vou completar aqui, fechando com aspas, tá? Eu vou criar uma string aqui, tá bom? Então, bem, o que que eu vou fazer agora, pessoal? Bom, eu vou fazer assim, ó, eu vou criar umas mensagens, tá, pra gente, então, mostrar os extracts, tá? Eu vou fazer assim, ó, vou primeiro, eu vou fazer assim, ó, show message, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o primeiro, então, eu vou pegar o disco que eles se encontram. O disco que vai ser igual, tá? Beleza? Espaço aqui, mais, tá, o meu, é, extract, tá? Extract, eu vou, primeiro eu vou pegar o extract file drive, tá? Beleza? E o que que eu vou pegar aqui? Simplesmente eu vou pegar o meu extract do meu caminho, beleza? Muito bem. O segundo, vou dar o xigunso ou message, eu vou pegar ele e vou chamar ele e pegar o diretório, tá? O diretório que está esse meu arquivo, beleza? Vou fazer isso aqui, então. Mais, mais, extract, file, dir, do que? Do meu caminho que eu acabei de criar lá, beleza? Muito bem. Terceiro, show message, eu vou pegar, então, do nome do arquivo, tá? Nome do arquivo, que é igual, tá? Beleza? Então, o nome do arquivo vai ser o quê? O meu vai ser meu extract, tá? É, file este, esta extensão, esse aqui, ó. Beleza? Do meu caminho, tá, pessoal? E, eu acho que a gente pode pegar agora pra ver o nome do arquivo, né? O caminho, o disco, o diretório, ah, tá. Aqui o diretório, aqui o nome do arquivo, eu, deixa eu só colocar no meio aqui pra ficar mais ou menos em ordem isso aqui, eu vou fazer assim, opa, deixa eu mudar, deixa eu começar. Eu vou pegar e vou pegar o caminho, que seria praticamente o mesmo diretório, tá? Ele pega, ele pega, na realidade, ele traz o diretório, né? Mas vamos fazer igual aqui, vou pegar pra você ver aqui. Que vai ser mais, tá? É, o extract, tá? É, file patch, tá? File patch, que é o caminho do meu caminho. Perfeito? Muito bem, da minha variável caminho, que é esse, a gente vai fazer em cima disso aqui, ó, tá? Vai aparecer em showmaster. Vamos ver, eu tenho disco, diretório, caminho, nome do arquivo e... É, não, esse aqui, esse aqui tá errado, esse aqui não é file-ex, file-ex é extensão. Eu acho que é file-name, é uma coisa, é file-name, beleza, agora sim. É file-name, perfeito. Agora, pessoal, por último aqui, show message, tá? O que que eu vou pegar aqui por último? Então, eu vou pegar a extensão do arquivo, a extensão do arquivo, tá? Beleza? Que vai ser igual, espaço, mais extract. Agora sim, pessoal, agora a extensão é o nosso extract file este, do caminho. Perfeito? Fechamos aqui. E vamos ver se não tem nenhum erro, vamos ver o que que vai acontecer. Vamos lá, então. Tá compilando. Olha só, pessoal. Bem, vamos lá, então. O primeiro que nós queremos aqui do show message vai ter que dar o disco. Ó, disco C. Beleza? Tá aqui, ó. Deixa eu dar um F10. Perfeito? Ok. Segundo, eu quero o diretório. Tá aqui o diretório. Todo o diretório aqui. E o patch, a mesma coisa. Como eu falei pra vocês, só que o patch com uma diferença. O caminho, desculpa. Vejo que ele pega a barra aqui, ó. Ele tem a barra. O diretório não tinha. Dou outro ok. O nome do arquivo, que é o nosso projeto RIS aqui, ó. Ó, tá. Beleza? Puxar pra cá. E, por último, dou um ok aqui. E a extensão do arquivo, que é RIS. Então, tá aí as informações. Todas as informações que a gente teve aí, né? Todas elas aí. Perfeito? O disco. Tá aqui o disco, né? O diretório, que ele pega até o project, tá? Menos a barrinha aqui, ó. Veja que ele pega o diretório e menos a barrinha. E o caminho, sim, pega com a barrinha, tem a barrinha, tá? Aqui, ó. Tem a barrinha ali de project. O nome do arquivo, que é project1.res e a extensão, que é RIS. Ok? Então, isso aí, pessoal. Isso aí até parece que não é importante. Mas você vai ver que no decorrer você vai precisar. Principalmente se você quiser trabalhar com arquivo INE, ou de repente você quer extrair o patch aí do seu arquivo executável, da sua aplicação, para colocar alguma coisa no meu diretório. E assim por diante. Em algum momento você vai chegar e vai precisar. Então, os mais importantes seriam esses aqui, tá? Então, aqui define, então, veja, toda uma dinâmica aqui de tudo, né? Ou seja, desde o disco até a extensão do arquivo. Beleza? Era isso, então. Eu queria mostrar para vocês. Um abraço. Até a próxima. Tchau.